O Gilberto me perguntou sobre, ele falou assim, eu uso o lado brilhante do papel? Pois é, eu não consigo entender por que os fabricantes de papel dobram o papel e deixam o papel todo preparado para a gente usar do lado fosco. Gente, vem comigo. O que é o brilho? O brilho é a reflexão, é a reflexão de calor, de luz, enfim, é a reflexão de onda. Então, a parte mais brilhante do papel alumínio é a parte que mais reflete onda. Ela é quase um espelho, né? Então, o que acontece? O que a gente precisa para ter a reação de oxidação, a química de oxidação mais rápida, mais homogênea e tudo mais? A gente precisa de ou calor ou luz, né? Não sei se vocês lembram, existiam aquelas luzes de... Quem tem mais de 15 anos de profissão aí deve lembrar que tem aquelas luzes de infravermelho. Tinha uma outra luz também, ultravioleta, que fazia o trabalho de aceleramento da química. Por quê? Porque qualquer tipo de onda é absorvida como energia pela reação que reage mais rápido. Então, por que a gente vai usar a parte fosca do papel alumínio que reflete menos se a gente pode usar a parte brilhante do papel alumínio, que vai refletir mais, que vai... Que vai... Não vai absorver nenhuma energia do que está acontecendo ali na reação, né? Então, quanto mais brilhante o papel em contato com o cabelo, mais ele vai acelerar essa reação, né? Então, por isso que eu uso o lado brilhante. E alguém me perguntou qual o papel que eu uso. Eu tenho usado muito este papel aqui, Vertix, tá? Ele tem, inclusive, umas... Não sei se dá para ver no vídeo. Acho que sim. Tem uns... Umas rugosidades aqui, tá? Eu uso este papel por causa desta rugosidade, na verdade. O que acontece? Papel liso, ele é liso. Então, você fechou ele ali, ele não deixa espaço para nada. E o que a gente precisa é de oxidação. Então, se o ar estiver ali, se tiver espaço para o oxigênio do oxidante trabalhar e tal, e a gente ainda ter o trabalho da atmosfera, do ar atmosférico, a gente tem uma melhoria da oxidação do cabelo, da oxidação da coloração, da oxidação do descolorante. Então, eu uso este daqui porque, apesar de ser micro rugosidades, ele cria mais espaço ali dentro. Então, tira o perigo do papel alumínio tirar ali um pouco do produto. Ele consegue também ter um espaço melhor para reagir, tá? Por isso que eu uso este papel rugoso e por isso que eu uso o lado brilhante para dentro da mecha. Óbvio, assim! Qual foi o tempo? Tira o perigo, que eu uso isso. Pode? Tira o perigo. Tira a resposta!